Resumindo, Mortal Empires é a junção dos dois jogos. Cada um tem seu mapa, tem o universo do Warhammer Fantasy, que é onde o jogo é baseado, que é um grande mapa-monde. Warhammer 1 é um pedaço desse mapa-monde, Warhammer 2 é outro pedaço desse mapa-monde. O Mortal Empires junta esses dois mapas, essas duas partes de mapa, pra formar um grande mapa. Warhammer 3 vai ser a última parte do mapa, juntada nas outras duas, com uma campanha com os três mapas. A grande glória da nossa! Veja-se o brilho! Brasileiros e flutuos! Não por tudo! Independente do jogo que você pegar. Então se você estiver jogando com as facções do 1, você vai ter a história das facções do 1. Já jogando no 2, você vai ter a história do olho do Vortex, que tem a campanha própria deles, né? A campanha normal do primeiro jogo não muda muita coisa. Além das campanhas dos Elves da Floresta e dos Homens Feras, que tem história própria totalmente feita só pra ter uma história. Agora no 2, o olho do Vortex, você também consegue ter uma história à parte. Tá, segura aqueles Ushabits ali. Mas pensa sempre assim, Kamenon. É um jogo complementa o outro, tá ligado? Tentando esplendir cada vez mais o universo do Warhammer aí. Pra gente jogar aí e se maravilhar nesse jogo maravilhoso. Não, o game é gigante, velho. A possibilidade de você rejogar uma campanha é incrível. Opa, invocaram o Shabit atrás de mim. Eles estão chegando na frente e eu já estou tomando explosivo na cara. Ei, Meg, dormir, vir na live? Acontece. Acontece. Uma voz gostosa dessa durante a noite, tem nem como. Mentira, que tava chato mesmo. Exploda a cara deles. Cadê o mago deles? Vamos lá, embrazados. Vou ter que jogar um esposo na cara deles ali. Vocês vêm aqui. Comandar um pouco a vida deles. Meus morteiros, pode acertar ali, ó. Antes que vocês acertem a gente aqui. Vai causar a morte de 400 mil pessoas. O que é isso? Miasma? Embrazado, mate aquele sacerdote imediatamente Como eu vou derrubar esse hilo titã? Já sei Todos os presentes explodam a cara desse hilo titã X1 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 jogo explosivos para ficar legal Está pegando fogo, brig bore Gente, não precisa brigar físico não que isso Volta e eu subimo de explosivos O Chaos Tom Ééééééé Vou pegar essa carruagem de todo mundo aqui Vamos entregar em que eles vão Tá legal, o Yoro Titã pegando fogo aqui Tanca aí meu irmão Nem sabia que ele ficava pegando fogo Tá muito da hora Se tivesse um piloto lá dentro ele está queimando vivo já Se tivesse um piloto lá dentro ele estava queimando vivo já Eita derrubou meu touro, velho Caralho! Cai aí, malandro! Bravo! Hierofante Lysimacos A Verheim vai ser atacado com certeza, né? 3 exércitos? Impossível não ser atacado Sofreu vários cercos aí em diversos lugares diferentes Mas acho que a gente segura o Império tranquilo Começou a chutar o exército dele pra longe Já era Ih, por que me acordou tomar uma chucada? Enfim, não sei, vamos tentar defender aqui Senão a gente vai ter que Tomar esse território de volta O único problema é que tem o Marcos aqui E o Albrick Que é dois Senhores Lendários Mas vamos lá, o Corsair está machucado mesmo Tá, vamos defendendo essa rampa aqui Que essa rampa aqui É clássica a defesa Com o apoio dos devastadores E quem vier debaixo E o Canhão de Chamas Quer dizer, de Magno Te sentem muitas glórias Te sentem muitas glórias Guarda Infernal Se esconde aqui Guarda Infernal Se esconde aqui Se não os caras ficam focando o canhão em vocês É uma merda E vocês Fica aqui pra ajudar a segurar a linha de frente Um pouquinho mais pra frente só Senão a gente ficar em cima da linha brigando É uma merda Beleza Deixa eles vim aí É, eu também acho que eu perco A Guarda Infernal está machucada Se tivesse vida cheia Talvez Muito talvez A gente conseguiria Porque eles tem um exército machucado também Mas Nossos exércitos estão perto da Jota de Império Então é só a questão de Matar o máximo possível aqui E finalizar depois No contra-ataque Eu tenho um exército Drekkenhof Que eu acabei de pegar a cidade deles E está do lado dessa cidade Praticamente Pode ser que venham alguns desse lado aqui também Se conseguir acertar um tiro já E é bom Se conseguir acertar um tiro já E é bom O Morteiro está atirando a gente O Brigo está com o Pegasus Para os Maestros Bombardei esse cara aí Bicho Ok, ok O cara está vindo aqui O Brigo está se aproximando Atenção Devastadores Vocês têm um alvo agora Explode esse passarinho aí, velho Explode esse passarinho imediatamente Time de destruir Isso tem um personagem que entraurgence O Bodas maravilha Atenção Atenção Vem Apenas para os deuses do Caos! Para os deuses do Caos! Muita-os todos! Deixe-os! Caos do Caos! Deixe-os! Apenas para os deuses do Caos! Fica quietinho, meu irmão! Legal que até os deuses do Caos estou com a animação de recarregar na arma! Acabei de ver! Eles carregando! Está quase! Zero! Arrumar a formação! Preparar o pelotão de fuzilamento! Deixe-os! Apenas para os deuses! Correndo! Muito bem! Obligue-os! Apenas para os deuses! Deixe-os! Apenas para os deuses do Caos! Apenas para os deuses do Caos! Vou acertar! Não nos vamos! Apenas para a Fuzil! Pelotão, atirar aqui nesses espadachinhos na frente, manda bala! Tô tomando muito tiro de morteiro, velho. Só ai! Até pra dar a volta vai demorar um pouquinho, então Guarda Infernal. Vamos pressionar os caras lá que a gente tá apanhando mesmo, parado aí, então... Pressione e vambora! Traz um dos caras aqui pra mim. Tá parado aqui da bala, velho. Correu aqui uma galera. Vai subir ninguém, meu amigo. Eu gostei muito mais de defender aqui nessa rampa do que defender na muralha, velho. Uma coisa que eu não costumava fazer, mas na campanha dos anéis do caos tô fazendo direto, tô adorando, velho. É muito mais legal. Tá, esses caras vão fugir. Eu preciso descer ele pra pegar aqueles arqueiros deles, velho. Vem pra cá vocês também. Manda bala ali, ó. Caçadores. Opa, aí pegou os caçadores do nada aqui também. Manda bala, manda bala, manda bala, manda bala, manda bala, vai, 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 aqui ó. Caçadores, todo mundo. Chegou um cara que também... Nossa, tem carnaval de todos os lados. Ali é... Haffling Rangers. Aí... Quem me mata! Bem-viver seus caros! Trimboradores. Trimboradores mortais. Eles vão cair. Corre rápido! Bota todos os inimigos! Obligação! A glória da Pestula de Durgol! Passe-os para o Ascor! Virem suas sopas! O que desejam os cães? Quem é que está aqui? Eu sou um general aleatório Você que tem munição... Ah, já acabou Eu ia trocar o canhão ali, mas tá bom, a gente matou o que deu Bom galera Ok Legalizar de volta Tem que ver ali quanto eu vou resistir ao cerco Para não lutar com a guarda e ser machucado de novo, vai ser uma merda Cara Zakarak com seu único exército ainda tentando ficar vivo aí Sei lá porque que eles estão com um único exército sem cidade correndo Normalmente eles se matam Hum... Encostou no meu exército Achei que ia trazer outro É... vai ser uma longa luta com a Order Tide, velho Como sempre Pactos na agressão... Cara, você tá parado as cinquenta horas aí, velho Mas eu sei tá, velho Só porque você pode acabar atacando algum Imperial pra mim Vou tentar convidar ele pra atacar algum Imperial Tá na hora de jogar... Tá na hora de jogar... As forças do caos em cima dos outros também Live só termina quando a guerra acabar Se vocês quiserem, estamos aí Engenheiro... Ah rapaz, um engenheiro que conhece por fora de qualquer construção Eu já li esse atributo quinhentas vezes Esse aqui também Atributos que eu já não aguento mais ler depois de duas mil e quinhentas horas de Warhammer Ahn... Escudo de lâminas Tá Infelizmente deu tempo de recuperar o exército Então vamos aqui pra atacar a Galbaraz Peraí que eu já luto aqui Deixa eu ver as outras situações primeiro Zatan... A gente tá atacando o Oster Mark, né? É... Vem pra cá, Zatan A gente vai até a Kisleve ali Já chutar o que sobrou da... Da facção Aqui você com o seu exército de monstros Coloca aqui primeiro Deixa eu ver quem eu consigo... Trazer das forças do caos aqui pra nossa aliança Porque eu não tenho nenhum aliado Esses elfos Os elfos estão inimigos com o caos Que é um problema Hum... Você quer? Olá Olá Você é um abenço Hum... Quem mais eu posso arrastar aqui? Os homensferas Vou dar uma grana pra eles aqui Pra ver se eles ficam fortes Ah... Esse exército aqui... De Norska Ele apanha bem rápido Então não adianta muito fazer aliança com ele E ele é a única facção de Norska que eu tenho visão Acho que por enquanto é só esses aí Os Skavens Pra jogarem na Raider Tide Nã... Nã... É um arc que eu tiro férias E um cara que descansa eternamente O escolhido eterno attira a férias Ok... Tá? Aqui vai ser um pouquinho difícil essa luta Vamos lá atropelar aqui esse exército de Ostermark e vai ser diversas lutas, é muito exército pra bater, cara. Vamos lá. Ok, os reforços dele vão estar tudo aqui dentro mesmo. Então é só ir pra frente e bater em todo mundo. Eu posso esperar até o Kayon machucar um pouquinho vocês. Cadai, espera aqui. Lamassu, fiquem aqui que vocês vão invocar o beijo pra mim. Eu vou até deixar a magia desencastada aí já, pra adiantar o nosso trabalho. Cadai, Destroyer, fica aqui no meio. Nosso Centaurão aí também. YOLO. De preferência acerta aí os canhões, as artilharias dele. Arqueiros. Eu coloquei o mais difícil pra acertar aquela galera ali. Eles estão dançando. Eu chego lá. Eu vim lá. Estou tendo dificuldades para ficar confortado na minha cadeira Vamos lá, Trolls YOLO Meu exército monstruoso, hein? Pará, filho Mais ou menos, porque ele está apanhando pra caramba aqui Os Trolls só correm mesmo, padrão deles Vamos ajudar do outro lado lá, gente Os Trolls só correm Os Trolls só correm Os Trolls só correm Vai conseguir recuar os Cadai aqui, beleza O fogo já começa a se espalhar no campo de batalha Socorre, malandro Cuidado! Cuidado aí, Trolls! Vai acertar a gente, velho Os Trolls que fugiram, podem voltar pro combate Os Trolls que fugiram, podem voltar pro combate Agora posso enrolar o outro, tem medo de magia E acabou de ser tudo O BOD aqui é pesadíssimo, rapaz Vocês arranjaram uma treta pra vocês agora que vocês não vão se segurar Por favor! Mesmo com as bandeirinhas bonitas que vocês tem aí Olha a bandeirinha deles, que bonitinha Imagina, você está numa guerra Essa única função é segurar uma bandeira, velho Ficar assistindo Vamos ocupar aqui Adorno de obsidiana Merecência de um gênio confinado a obsidiana Negra é suficiente para enfraquecer feitiços dos inimigos Ok Vamos reforçar essa região aí E espalhar bastante corrupção do caos que é importante Tá, José O que faremos com você, José? Vida Vida Pode melhorar aqui, aqui e aqui Esse exército de Winsland atrás da gente Com certeza irá atacar nossas pessoinhas Eles tem uma cidade ainda, então eles não vão se matar Eu posso fazer o seguinte, atacar esse cara aqui A Elspeth Que está em marcha Eu vou só passar por cima, só tem espadachinho mesmo Terão batalhas melhores, não precisa lutar essa A rosa do túmulo Sua mágica mortal, talismãs e artefatos místicos não deram em nada diante de nossos braços fortes Derrotou Elspeth von Draken, eventos de magia iniciais para o exército mais 10 Taxa de pesquisa 10% Aqui a gente termina de matar os anões Cara, Zakharaki, acabou Massa da imundice Essa massa enferrujada goteja com as pragas favoritas de Nurgle E carrega um encantamento que captura a alma dos golpeados por seu corpanzil asqueroso Tem um campeão de Nurgle que tem uma arma exatamente assim, só que é uma foice De roubar a alma dos cara Põe a vestida aqui para o José Agora é o caos Aqui espalhar a ordem pública Pode melhorar esse aqui, morar nessas outras pontas aqui Se eu tirar um, será que a ordem pública segura? Que eu precisar tirar o Ricard aqui Bom, o Yolomaster está chegando também Para dar aquele apoio A Verha ainda vai aguentar 5 turnos com a guarnição Beleza Vem até Piteldorque, senão vai ficar muito arriscado Aqui você tem 4 tanques e 3 aniquiladores Seja lá o que eles jogarem na gente aqui Eu acho que a gente segura Não, eu vou ignorar isso Eu acho que eu vou tentar Vocês devem ficar bem forte Eu vou arriscar Eu vou chegar aqui tipo no meio como quem não quer nada Vem aqui ó Fala lá, ataca aí Só que se bem que eu posso ter feito merda Mas tudo bem Vocês vão entender porque quando eles atacar Porque pode ser que alguém reforça o inimigo atrás Eu devia ter ficado mas não no meio Mas tudo bem, a gente sobrevive Aqui tem que lutar Galbaraz Bora É, mas é só matar que a gente não morre O segredo é sempre esse Beleza, vamos de mapa bem acostumizado Separar aqueles em grupinhos Estrela da Glória Héroe do Caos Héroe do Caos Héroe do Caos Cadai Destroyer Aqui O restante aqui Grupo 2 O embrasado Começa Pausa Meu morteiro, meu morteiro querido Guarda a tumba Guarda a tumba Aqui Pode invocar essa galera aqui Aqui Pode invocar essa galera aqui Não sei se o profissional aqui pode jogar a explosão na cara deles Meu touro aqui Cadai Destroyer pra cá O tutor Caos sons Com raio Com raio Está roda Lá Quem é igual s Com raio и Corre Esse skill da guarnição é bem forte. Os skills que você ganha conseguindo guarnição normalmente são sempre fortes. Um tiro duplo aqui agora, nessa outra guarda da top enquanto a gente sobe. Se não acertar na gente seria show. Mas acho que vai acertar, então na dúvida vamos atirar nas cavalarias deles lá atrás. O Shabit, só para evitar. Muitas glórias! Eu sou exaltado! Chaos! Chaos! Sim, Deus! Eles vão acertar! Tremble, mortos! Para o Chaos! Por que vocês estão usando uma escada só? Viram a galera do Molten Blade aí. Coloca três escadas e usa uma escada só. No caso só tem uma. Seja rápido! Sobe aqui para ajudar o General. Ajeita quebrar o portão e atacar ali mesmo. Coloca eles. Coloca os fatos. O Zushabita explodiu a cara deles e está tudo certo Sobe aí vocês, para parar de tomar tiro da torre deles que estava doido Explosivo na boca dele Colocaram o Shabit no meu canhão Movimento de canhão, movimento de canhão Os acordes aqui apanharam, para guardar a tumba Vou tentar matar essa necrosfíngeo e outro titã O Zushabita está em um dos animais A grande salvação, o Zushabita está em um dos animais O Zushabita está em um dos animais Deixa eu abrir esse jarqueiro, então quase. Acabou. Vamos pegar o outro grupo agora e vamos ajudar o outro lado ali a matar o resto. Ajuda aqui com esse príncipe da turma que ta froda bicho. Ajuda o seu desafio. Ajuda-me. Os corpos, sangue e glória. Agora! Rickling! Não acha que é explosivo no Razer? Vocês vêm aqui e matem essas galera que é. Que desigualdade! O que os cães precisam de? O que os cães precisam de? Minha cães! Corre rápido! Corre! Os cães precisam de? O que os cães precisam de? Se o cães precisam de? Viu, meu cães! Atacando fogo do titã de novo. Atacar fogo no dos Chabits. Pegar os Chabits lá na frente. Resaltante herói! Ataca os mortais! Achei de correr! O que vocês deixam? Achei esse cara aqui do Caldeiro do Necropa, a gente tinha morrido todos Nada como caçar a facção de morto vivo quando seu exército tem praticamente tudo dando de fogo Vamos ocupar aqui, Galbaraz Guarnição, construção do caos, estrada que é a província gigante Corrupção em ordem pública também, com esse aqui Pode ir para o negócio de recrutamento, vai que eu preciso, nunca sabe Que isso, crucifixo demoníaco? Não, crucible é social, é essencial Demon's Bite, crucible Eu vou chutar que é um crucifixo demoníaco Eu vou chutar Forjado de um ferro meteórico e um ouro É... Esse artefato, preso com sangue e alma, é dito que tem um trabalho deturpado do lendário feiticeiro Asgore Eu não conheço esse cara, mas tudo bem Ok Tirar um pouco aí da reativação dos feitiços Que mais falta mexer? José já foi, o inquebrável eu não posso tirar essa ordem pública sai, né? Fica menos dois, se eu tirar esse cara daqui, os caras aqui vão atacar a gente Eu vou ignorar isso Preciso em eles A menos que eu faça emboscada, não, se eu fizer emboscada ele vai ter rebelião mesmo assim O que? Tá difícil descer aí essa corrupção, hein, velho Talvez estão... Ah, a gente tá construindo, não adianta É, vai demorar um pouquinho pra se parar essa corrupção Asgore foi um dos maiores magros dos Anos do Caos Ele está na capital dos Anos do Caos, só que na forma de pedra Ih, velho, o cara virou estátua Ele está corrupção Tá aqui Eu ia adorar finalizar a facção do Gringor Antes da do Setra, porque a do Setra vai demorar mais Então, vamos trazer o nosso exército de 20 aniquiladores aqui Para o único povoado que o Gringor tem agora Você aqui, eu não posso mexer Você, eu já mexi Meu exército de zialotes aqui E a gente pode trazer para Schwarzhundskundsk Comecei a pronunciar esse nome, não falo alemão E acho que é isso Dá pra montar meu exército pra brigar com a Ordo de Hortagem, né? Com certeza eu precisaria Vamos montar um aqui, ó Esse meu exército vai ser, deixa eu ver Pode ser esse carinha aqui Aqui, aqui Você vai ter Imortais Dois Dois Colossos Dois Tanques E pelo Global agora, para acelerar mais o processo A gente coloca aqui Acho que é até mais rápido de recrutar aqui Tanque é um turno pelo Global Já que tem dinheiro pra caramba, né? Por que não? Dois Crianças do Inferno Vamos Aniquiladores? Pode ser Eu acho Três Aniquiladores E aqui depois Depois eu vejo Lâmia vai para level 4 Mais alguma povoada? Aparentemente não Então, let's go Você sabe que para as crianças Na loja de doces Na lista de recrutamento Pô, as opções Quando são variadas É uma maravilha, né? Ainda mais quando você Pelo menos no vídeo que eu jogo, né? Que eu já expliquei várias vezes Eu gosto de usar Todas as unidades da facção, velho Para mim não tem isso já Essa unidade é uma merda Se for uma merda Eu rechamo mesmo assim Só para ter diferença No exército Tem hora que aparecem uns vídeos para mim no YouTube De alguém falando assim Ah, nunca recrute essa unidade com essa facção Porra nenhuma, velho Lógico que eu vou recrutar, velho A unidade é legal Ah lá, o que eu falei Vou tomar um exército nas costas E dois nas frentes Mas será incrível Vamos lá E ele não tirou outro cara de marcha Teremos dois barcos de Marenburgo Para afundar na terra Ah, para minha alegria os reforços deles não vão vir de trás Então... Vocês se ferraram muito, amiguinhos Vocês se ferraram muito, amiguinhos Amiguinhos Deixar os tanques aqui Assim, eu sei que eles tem canhão de salvos O que é um problema para a gente Que o bicho tem um alcance inacreditável Mas vamos ver o que a gente tem que fazer aí Tá, agora só falta os Kadai Eu acho que eu não vou nem esperar eles ir para cima da gente Eu vou para cima deles Antes do canhão pegar uma posição boa Cadê o barco de Marenburgo? Para mostrar para o povo que não conhece ainda A imitação de Marenburgo aí do Tanque a Vapor Para quem não conhece Ficou muito mais estiloso Eu sempre disse isso em live Cumpri hoje seu Tanque a Vapor dos Anões do Caos Com apenas um pouquinho de poderes destruidores Vamos lá, só esperar o resto chegar aqui perto Estamos chegando Só mais um pouquinho Só mais um pouquinho Pode andar mais aí Mais um pouquinho pra frente Vamos dar olho aos nossos amiguinhos Esse aqui é o canhão de sal dele? É ele mesmo Esse bicho tem dano perfurante velho, vai me comer se eu deixar Aqui a gente pode acertar esses montantes O canhão sumiu Ah não, ele tá ali Aqui pode acertar os montantes aqui Os montantes aqui Vamos dar olho, vamos brincar canhão Deixa eu tirar um pouco dessa galera aqui O negócio tá louco aqui O canhão sumiu os tempos Muita eles todos Agora vamos lá canhões, pra cima deles Você vai jogar fogo na facção Que literalmente tá te fazendo chove e fogo Ok Deve ser efetivo O barco tem fraqueza a fogo, então é bom a gente explodir ele aí como possível Tem um cadarro disponível aí Tem um cadarro disponível aí O barco tem um cadarro disponível, então é bom a gente explodir ele aí O barco explodiu O barco explode agora e vira uma unidade, olha lá que legal O barco explode agora e vira uma unidade, olha lá que legal Quer dizer, ele vira uma unidade desde que não tenha 15 aniquiladores mirando neles O barco está me seguindo fodamente, olha lá que legal Você correu, já era Consegui fazer os calores semigrifo correr, perfeito Agora vocês vão lá perseguir os arqueiros, pra que a gente mata a infantaria aqui Corre rápido Delivera a Slaughter Eu me mando Para vocês aqui Arqueiros lá atrás, vamos lá Cada um no arqueiro e a gente está feliz Ok, meus tanques Eita, esse aqui se fodeu Esse, nossa, esse se fodeu muito Gente, salvar esse tanque aqui Prioridade, prioridade A Foi preso ali pelos cavaleiros de hipogrifo Semigrifo Sempre confundo Quase chegando na linha deles Já era Chegamos moendo todo mundo aí Só me daqui Só me daqui Tem uma galera aqui do fundo Pra vocês acertarem Manda bala Bora, já correram Foram 4 mil imperiais contra 700 anões do caos A hora intertide não terá chance alguma Só tá os barcos agora com os barcos inabaláveis Então vamos explodir os barcos NERKELS, PESTIMENTES, PORTA TAOS, PORTA PANICALS, PORTA PANICALS, PORTA PORTA, 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 PORTA Deu pra matar uma unidade de raflins inteira ali praticamente Perfeito Não sei se eu consegui eliminar muitas unidades aqui Mas eu lembro que tinha um exército inteiro em marcha Porque eu tava do lado dele e ele nem se mexeu E ele não tocou com a instância Então esse exército inteiro já tá morto Tira, 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 tira Só um último tiro O barco de Marimburgo ainda tá tentando fugir Uma bala mata Uma bala bem jogada Opa! Opa! Morreu? Não sei, mistério O cara caiu do outro lado da linha Eu vi ele caindo E aí Aqui jaz um barco de Marimburgo Vitória heróica Beleza, vamos pegar aqui a reposição Deixa eu ver o que eu matei o exército dele Ah, foi bastante, vai Não sobrou muita coisa, não Volte sempre, meus caras Vocês são muito bem-vindos aqui Quer dizer, vocês não são Mas Vocês já estão começando a aprender isso que vocês não são Aí, um exército inteiro aqui que tava em marcha sumiu Sobrou esses dois aí Fazendo o cerco em num Boa sorte Acho que tinha que pôr mais renda pra IA Tá fácil Caraca Os caras já estão recrutando unidade boa pra caramba, véi Participar da guerra contra... Ó, Scar, se vira aí, véi Não vire as costas para mim, Scar Como diria Mufasa Cara, a Coster Mark tem muito exército, véi Pra quem tem pouca cidade Tá todo mundo passeando no Império, né, véi Antes da gente declarar a guerra neles Já tinha uma galera passeando no Império Ok, ok, ok Bjorlins foram destruídos Arquiteto já li 300 vezes Autoritário também Se o atributo de ordem pública positiva É sempre igual Tem que ficar lento toda hora Quantas unidades você já tem aí, meu querido? É, ainda não vai dar Se já desse pra você lutar Eu já mandaria você atacar esse cara aqui do outro lado Pra eu conseguir atacar Esse exe daqui Mas ele vai ficar tentando recrutar ali, né Bom Pega aqui a Chivarsis Lunches Escudo mágico Escudo foi cantado por um mago Algo abençoado por um sacerdote Para conferir maior proteção ao usuário Ok Estrada Põe aqui Aqui a gente pode pegar o Aldenhof Ou vir pra Tempohof Que tem menos gente Vamos pra Tempohof Primeiro É bom que já tem um cara recrutando aqui Eu já acabo com o recrutamento dele Peraí que a gente já luta isso aqui Vamos atacar o Forte aí Forte Jacova E tem o Valdemar aqui na minha porta Eu vou resolver o automático Espero que eu não perdi o meu exército inteiro Senão eu luto Perdi um Guarda Infernal Tudo bem Tudo bem Dá pra viver Um Guarda Infernal Saudades deles e do Warhammer Só em Dezembro agora Segundo a empresa Estrada aqui O cara que estava aqui Recrutando Tirando o Global aí Só pra Conseguir finalizar Saudades fim de ano É fim de ano Só no fim do ano Não adianta Fim de ano só acontece No fim de ano Ataque aqui Os caras realmente Querem lutar tudo comigo Vamos lá Ok, ok, ok Guarda Infernal Faça o seu trabalho Fique quietinho aqui Fica aqui Aqui Devastadores Devastadores Canhões Guarda Infernal Aqui Apostos pra passar E atropelar Quem estiver Caçando nossos projéteis Troll aqui Ogro aqui José Nossa, o José Quando começa a teleportar Para o lugar Parece um flash do inferno Olha aí Parece que é o flash do inferno O cara corre E vai uma telha de fogo Olha aí Tá a porra E vai uma telha de fogo E vai uma telha de fogo Que é o flash do inferno E vai uma telha de fogo 3, 2, 1, montantes 3, 2, 1, montantes Fogo no buraco O morteiro atirando a gente Vamos lá pegar esse morteiro então Ele está carente Todos vocês aqui Mata todo mundo Estes são bons Filos Vamos rápido E nós, Maureanos Plague-los Como você pode levar a sua luta? Eu vou jogar essa luta! Matar! Fale! 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 Como eu estava morto, eu estava morto. Eu estava morto. Não era morto. Nós não nos abençoamos. Eu estava morto. Eu acabei de imaginar a luta. Fale! Fale! Sua luta para a luta! Não é que os malditos foram os primeiros artilhários, não? Vem aqui, vem aqui... Eita, eita ferro! Tá maluco, meu irmão? Só me dá aqui, meu... Eita, 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 carai, velho... Eita, 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 eita... Eita, 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 eita... Sem misericórdia, sem sobreventes... Mate-os! Mate-os todos! Rápido que eles estão chegando na linha! Vai, José! Vai, José! Vai, José! Vai, José! 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 Tavarel! Sai! Sai! Eita, 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 eita... Não é de lugar nenhum! Meu exército aqui tá de vida cheia, né? Vamos atacar o que tá fazendo o circo! Todo mundo, chega aí! Vou deixar a máquina protocolar a minha guarnição e a gente vai atacar toda essa galera aqui! Tem galera de Enigrade, tem Imperial, tem o resto dos exércitos de Ostermark, tem o Gandalf... O bagulho tá louco, mano! Vamos dar aí! Ok, nosso reforço vem da direita, esse aqui eu não sei quem é... Ah, o que sobrou de Ostermark! Esse aqui a gente mata em 2 segundos! O resto ali... A gente pode mirar pra cá as nossas artilharias... Opa! Mas tem uma galera aqui também, né? Então calma, a gente vai bombardear aquela galera ali... Aniquiladores... Façam o seu... Guarda Infernal... Fica aqui atrás esperando... Os meus dialotes podem finalizar aqui o que sobrou junto com essa galera aqui... Deixa um devassador também porque tem cavalaria... Só por precaução... O resto da Guarda Infernal fica aqui... Aqui... José espera aqui... Nossos Ugros nas laterais dos projéteis... E os imortais... E os imortais... Fica aqui... E aqui... E aqui... Cadê? Seja lá o que tem aqui eu não tô vendo nada... Será, não... Será que vai... Atira na Carruagem que ela vai correr com certeza... Estão funcionando... Quero seus olhos... Oh! Acabou! Ela ia correr... Correção! Mas o que tá atirando a gente lá? Mortero, atira de volta... Nossa! Tem 3 morteros velho... Puta, aí é chato pra caralho... A CIDADE NO BRASIL que parece que vai ser pior em Eringrado só tem piqueiros lá no fundo não vai incomodar ninguém Mata ele de foguetes Vocês Puxa pra cá Vocês pegam o arqueiro Mata aqui o Helmut pra mim O genelde está vivo aqui ainda Só tem ele lutando Ignora aquele exército ali Que minha guarnição vai cuidar dele Eu espero Bombardear aqui agora Enquanto a gente ataca ali Ele já correu Trollzinho aqui Conflito intenso Conflito intenso Segura o Helmut aí Aniquiladores Vocês foram muito pra frente Deixa minha infantaria cuidando aí Tá, a artilha do lado esquerdo já está praticamente morta Carvalho de vento aqui Só pra dar aquele sustinho na galera Tenta matar essa carruagem de morteiro Que tem muito morteiro a tirar em mim Ative a explosão do canhão Mata, 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 mata Carvalho de vento aqui El engrande está meio que com vergonha de participar da luta ainda Eita Que tem muito caos Que tem muito caos Que é muito caos Atire aqui no meio dessa movuta de gente Aqui Amore do gole Atire aqui Olhe o Zogro! Olhe o Zogro! Olhe o Zogro! O Caos do Senhor! Vamos lá pegar o Zergio Eingrade agora. Explode essa galera aqui, aqui... Eles estão muito longe de casa, não deveriam estar vindo até aqui para morrer. Apenas o Arqueiro aqui no fundo. Vamos finalizar eles ai. Vocês agora tem o alcance do carroção. Mira do carroção de guerra. Vamos ver se esses exércitos de Eingrade aqui. Os homens do norte. O tamanho do machado desses imortais. Será que? O carroção de guerra está quase morto e a artilharia completa deles também. Eu acho que vamos correr. Acho que vamos correr. Desculpe a amargura. O caminho do caôção de guerra. Apenas o caôção de guerra. Não tem mais dancões de guerra. Vá rápido. Agora. Ataca aqui, vocês, vou finalizar essa galera aqui Ogros, aqui na linha da frente Nossa, caraca, voou muita gente Meu amigo E da próxima vez, vá fazer cerco na casa da sua avó Não sei nem quem matou mais essa batalha aqui, mas o Bogo foi louco Os vialotes destruíram 270, 320 kills Eles chegaram naquela artilharia ali, dois pé no peito Só perseguir o Más que a gente conseguiu agora aí, para facilitar a próxima batalha Não que isso aqui tenha sido difícil, mas... Prende aí Arkham, como é que faz uma invasão do caos? Tentando-se Pega esse high ground aqui que vocês não têm alcance para acertar eles São a ser bloqueados Aqui aparentemente eles estão apanhando na linha... Do lado ali Quase lá... Quase lá... Ainda bem que eles pegaram a linha mais longe, aí dá pra acertar alguns. Vai lá, 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 vai lá... Nossa, tá chegando! Não deixa não! Atira, 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 atira... Ok... Talvez não seja o suficiente pra deixar de existir a unidade, mas... Tá bom de qualquer forma... Tá, esse aqui deu tempo porque os dois grupos estão atirando de uma vez... 10... E vai fugir um ali, eu tô vendo um ali na linha... Malditinho fugiu... Ah, não adiantou nada... 3, 2... É, todos mortos... Ok, vamos pegar escravos... Agora o exército de Ostermark sumiu de vez, espero... O presente do Tagarela... Se você ainda não me odeia, não se preocupe, um dia me odiará... Derrotou o Helmut Feurbeck... Ou Feur... 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 Back... Sei lá... E ainda tem corrente de Sacto, mais 20% pro exército... Beleza... A gente pode fazer uma emboscada aqui... Não, não tem caminho suficiente... Tem 23... Então vem até aqui... Agora... A gente vai adentrar com o José na capital do Império aí... Pra tirar a principal fonte de dinheiro deles... Que é a cidade principal... O Yolomaster... Pode ser que eles ataquem em Wissenburgo... Vem pra cá... Estou sentindo intenções malignas ali... Aqui... Vou mexer você... Hum... Quantos turnos você aguenta aí, Oberheim? 4... Sua guarnição tá como? Tá, a gente tem bastante canhão, velho... Talvez até dê pra segurar... Eu adorei fazer uma batalha defensiva... Então... Bora lá... O cara conseguiu meter com a 14 na guarnição aqui, velho... Caraca... Eles vão se dominar... Agora é o caos... Dominância... E aí, João... Boa noite... Ok... Então agora... Falta atacar esse cara aqui... Vamos lá... Exército de monstros... Mais uma vez... Ok... Ok... Só tem que rushar para o portão... Porque sim... É... Ok... 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 Só tem que rushar para o portão... O que é o superior lá no fundo? Vamos segurar essa galera aí. Essa galera aí, meu! FACULDADE! Para de me lembrar de faculdade, Bucentauro, saco? O portão cairá já, já! Nossa, todo mundo com a hora de fraqueza de fogo! Ai, que maravilha! Nossa, o estudo vem, entregou! Estudo vem, entregou! Estudo vem, entregou! Estudo tá frutas! 99, aí! 100%! Acabou! Foguinho na galera aqui! Ok, atirando esse maluco aqui! O que que é isso aqui? Ah, o canhão! Ah, eu não sei! Pelo que é isso aqui, Foguinho! E o que é isso aqui, Foguinho! Tá! Eu gostei da confiança desse Soldado Imperial ali, o cara vê. Pelo que é isso aqui. 57 touros entrando na cidade e ele grita Nós vamos matar todos! Vai matar sim Com certeza amiguinho, só acredita Essa aura de fogo dele não dá nem que enxergar nada Deve ser inferno lutar do lado desse vídeo literalmente Só pelo fato de ele ser um monstro, é um jeito de ser um inferno Temperatura 2 Visão 3 O que correu aqui? Um wyvern Chegamos galera Tamo no meio Olha essa casa torta aqui mano Estou destruído Acabou-se Acabou-se Beleza, vou ocupar aqui Flâmula reluzente Ao dançar sob o vento a flâmula reluzente inspira os que marcham sobre ela com a crença de sua vitória Audaz Esse indivíduo não é covarde, é difícil ser covarde com a crença de monstro né Envolvemos fisicamente nos combates durante as batalhas Só colocar aqui Só colocar aqui a guarnição A estrada já está sendo feita ali Ordem pública E pode pôr seguidos magos, sei lá Estou destruído 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 Você aqui, meu amiguinho, a gente pode mandar você pra Grout Mingle E aqui a gente pode terminar de matar a facção do Gringor Veja que só tem ele Ah lá Adeus Orcs Ok, marca aqui, marca aqui, estrada já tá sendo feita, esse daqui, esse daqui Aqui pode colocar o pêndulo de novo Decreto pode colocar aqui, embora acho que não vai dar pra fazer nada, mas enfim Ahn... tá, alguém que eu esqueci, você mexi, mexi, já mexi Você também, você também, você tá recrutando Esse cara aqui, dá pra colocar o nome que tinham mandado aqui, que era o Oscar Dias Oscar Dias Referência a Gears of War aí Beleza, opa Olá amiguinho, tudo bem, Kazuraki? Como é que você está hoje nesse dia? Maravilhoso Posso lhe interessar com uma oferta aí recusável de 30 mil de ouro? E aí dá mais dinheiro ainda? Pra você ter força de lutar contra alguém? Vamos ser amiguinho aí, cara Vamos que é nóis, cola na minha que você brida, velho E aí, Reverso, boa noite, tranquilo Cara, com oito picos vai pro level 5 Montendo o fim do mundo Já tem o marco, pode colocar esse aqui dos Trolls, sei lá Aqui... Eu não tenho estrada, põe estradas Mais taxa de pesquisa, sempre bom Construção danificada, aonde? Não Beleza, só passar o Trolls aqui agora e... Continuamos na outra live aí, os Anões do Caos Só pra dar aquela adiantada, né? Vai demorar um bocadinho ainda pra bater em todo o Império Vocês lembram da campanha do Ink, né? Tudo bem que com os Anões do Caos é mais fácil da gente passar por cima dos caras Do Ink eu achei um pouquinho mais difícil Aqui tá mais fácil Porque as unidades são muito boas Mas... com o tempo a gente consegue Eis um Já baixou o Gear 5? Baixei, mano Mas eu vou esperar o povo terminar de baixar aí também Pra conseguir fechar o squad Vou perder a cidade aqui, tudo bem, eu recupero É, o Cetra aparentemente só tá com essas cidades aqui das Bedlands, então... A gente tomar essa aí, acabou O Império tá recuando, né? Bater aquele leve cagaço Ah, só que não Então beleza, a gente faz essa defesa aqui em outro momento aí Contra... O Império Tchau 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 Tchau